Dança aí! Canta! Vai Vitor! Dança aí! Dança com o papai, vem! Vem Vitor! Dança! Canta aí, canta! Dança aí! Dança que nem a música! Isso! Dança! 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 Tá muito alto! E aí A Estou muito alto? Vai Т terms alto? Pura boa! Não, não mexa aí não, filho Ô, 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 dedinho Papai, eu não quero música